Música Nem sentindo o que tu sentes O olhar no cerrado deles Quando notícias tens no Açores Quem ama quer-se sentir amado Vives sempre agarrado Ao perceber-me nasceste Nasceste amor como de bem Tu me granto, sabes bem O que me ensina o tu e veste Devido a ir onde nasci Meu coração se agarra aqui E não me deixa voar Nessas palavras te digo Serás sempre açor e ano querido E essa canção é para te acarinhar Memora aqui o teu coração Nessas ilhas que Deus nos deu As recortes em vão Desençores que são teus Voaste para uma vida melhor O destino assim o quis Mas desejo-te coração A sorrência que sejas sempre feliz Desençores que sejas sempre feliz Mora aqui o teu coração Mora aqui o teu coração Nessas ilhas que Deus nos deu As recortes em vão Desençores que são teus Voaste para uma vida melhor O destino assim o destino assim o quis Mas desejo-te coração Sou a sorrência que sejas sempre feliz Mora aqui o teu coração Dessas ilhas que Deus nos deu 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 Nos vem conhecer Ser soriano é ser um pedaço de léu O de áudios pelo mar Nos vem beijar É sentir que Deus Nos está a abençoar Ser soriano é ter o dom de receber Com todo o amor Com todo o prazer Quem por dar Nos vem conhecer Com todo o prazer Com todo o prazer Com todo o prazer